Música Pois é, senhoras e senhores, talvez eu esteja um pouco surtado hoje, mas vocês já vão entender o porquê. Sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E se preparem, porque hoje é dia de .ez, e .ez dos bons pelo visto, tá ligado? .ez, de fazer meu cu não passar nem Wi-Fi aqui no bagulho, velho. Hoje eu vou jogar um game aqui chamado Bloodline Appleboom.ez. Eu sei que o nome é meio complicado, tá ligado? Não é bem o executável que talvez você teria no seu PC. Talvez seria um arquivo que o antivírus, o Avast, no caso, cortaria na mesma hora. Mas enfim, como você provavelmente deve ter adivinhado, se trata de um jogo de pôneis. É por isso que eu tô tão empolgado assim. Eu amo pôneis, velho. Desde que eu me conheço por gente, desde que eu trago esses jogos .ez aqui pro canal, eu amo pôneis. Eu sempre amei pôneis, tá ligado? Eu amo quando eu tenho que reviver os pôneis aqui, nesses jogos de terror maravilhosos. Eu amo pôneis. Bom, senhoras e senhores, sem mais enrolação, então vamos partir aqui direto pra essa bagaceira, tá? E pelo que eu entendi, parece que tem um outro game desta mesma franquia que revive aí o mundo de terror dos pôneis malditos. Que no caso, é o Bloodline Luna.ez. Pois é, minha pônei favorita tá de volta aqui. Só que não hoje, porque isso aí a gente vai jogar outro dia. E agora eu vou jogar esse Bloodline Apple Boom. Puta nome bosta, tá ligado? Mas enfim, espero que o jogo seja tão bom quanto o nome. Já deixem um like aqui nesse vídeo pra fortalecer o meu trampo aqui no canal. Afinal de contas, hoje vocês podem ter certeza que vai ter sustinho, vai ter caganeira e o bagulho vai ser bom, tá ligado? Então já deixa o seu like aí pra fortalecer as paradas todas. Se você curtir esse vídeo aí, obviamente, deixa o seu comentário aqui embaixo depois de você tê-lo assistido. E se inscreva aqui pra não perder nenhuma novidade, porque eu trago tudo e mais um pouco a respeito. Sumo qualquer coisa, fico muito empolgado. Tô ficando sem ar. É isso, gente. Vamos partir direto pro que interessa, porque o bagulho vai ser louco. E daqui a pouco eu vou sair cavalgando aqui pelo quarto. Então, bora lá. Ô, louco? Isso aqui é Undertale 3, mano? É Deltarune Part 7, mano? Mas que porra é essa, velho? Ok, tem um pônei respirando. E respirando bastante, diga-se de passagem. Oi! Tudo bom, minha querida pink puta pai, velho? Não é pink amena dessa vez, vamos lá. Minha luna está quebrada. Sua luna? A sua luna ou a sua luna? Ficou meio confusa essa frase aqui, minha consagrada. Mas enfim. Ah, e aí? Foda-se, o que eu tenho a ver com isso? Cara, já gostei do trabalho de arte. A animação tá boa aqui, tá ligado? E aí? Eu clico em algum lugar, eu aperto a barra de espaço. Ah, eu tenho que apertar o Z. O Z de pular diálogo, tá ligado? Ok. Vai chorar por quê, minha consagrada? Eu preciso de alguma outra coisa. Eu vou fazer uma vadinha. Eu preciso de alguma outra coisa. Então, obviamente, isso aqui parece ser uma continuação direta do outro game, né? Mas falaram que não depende tanto assim. Dá pra jogar isso aqui. Ah! Que susto! Nossa. Meu Deus do céu. Eu, 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 eu não posso... Eu não posso deixar essa bosta alto. Ai, eu cortei meu dedo. Mano, foi muito estourada esta merda. Vai se fuder, porra. Ok. Deixa eu recuperar o meu fôlego perdido aqui. Aqui, legal. Não dá pra ir pra trás, tá ligado? Não é mundo... Não é mundo aberto, velho. Já começou com muita vibe de Luna Game isso aqui. E definitivamente tá bonito o bagulho. A lua parece que é uma laranja toda vomitada, tá ligado? Toda podre. E, obviamente, eu tô jogando aqui com a Apple Boom, né? Que, no caso, é a Massa Puta. Pra quem não sabe, eu chamo todas as pôneis de puta de alguma forma. Tem a Pink Puta, tem a Luna Puta, tem a Estrela Puta, tem a Storm Puta, a Sonic Puta. E essa aqui é a Massa Puta. Porque o meu amor de pônei, ele tá sendo procrastinado aqui nesse vídeo, né? Se é que essa palavra faz sentido. Vamos lá, então. Tamo numa floresta escura. Parece que eu tô no Jurassic Park. 3, especificamente, né? Ele tá tocando uma puta música de baladinha de fritar pra caralho aqui. Eu sei que vai dar merda. Obviamente, em algum momento, essa merda vai dar merda pra caralho. Ah, que legal. Uma parede. Ah, mano. Não, 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 não. Eu não quero voltar. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Porque eu sei que vai dar merda quando eu voltar, tá ligado? A diagramação dessa fase não faz nem sentido. Por que teria uma parede que, na verdade, é o chão? Eu gostei do seu lacinho, diga-se de passar. Ai, meu Deus. Ai, a Pink puta pai. Ela quer brincar. É pra... É pra puta. Por que ela tá triste? Caralho. 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 Ficou só um pouquinho gore. Quase nada. Ai, meu olho. Ai, meu olho. Ai, ai, ai. Ai, eu digo que eu... Ai. Nossa senhora. Mano, tá muito alto. E essa porra tá baixa, caralho. Essa porra tá baixa. Eu quero chorar. Eu quero chorar. Ai. Ai, eu nem vi o que ela falou. Eu dei uma dedada no meu olho que agora eu tô chorando. Mano, que porra é essa? Isso aqui tá parecendo um Sonic PC Port, irmão. Acabou? Ai, meu... Nossa. O dedo no meu olho tá doando. Ah, não. Não. Não vai começar com essa putaria não, né? Meu Deus do céu. Não tem nada aberto aqui. Não tem nada aberto. Amimir? Amimiu? Dormiu? Ok, não vou mais tomar susto. Não vou mais tomar susto hoje. Tá bom no cu. Acordou. Mano. Mano, isso aqui é full Sonic PC Port, gente. É full Sonic PC Port. Eu tô com o dedo aqui no volume. Pra eu não tomar multa nesta porra. Peraí, o jogo ainda tá... Fechou o jogo. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Não vou jogar. Não dá pra jogar isso, velho. Não tem como. Cara, eu não quero jogar. Ai. Ai. Ai, caralho. Ai, eu acho que eu caguei um pouquinho. Nossa senhora, mano. Puta que... Mano, eu não posso pôr o fone. Eu não vou colocar o fone. Eu não vou colocar o fone. Foda-se. Não vou colocar o fone. Não dá. Não dá. Não tem condições, velho. Eu não sei como esse fone tá vivo ainda. Meu Deus do céu. Tá. A Apple puta tá rastejando. E aí? E aí? E aí? Eu não posso deixar isso perto. Mano. Eu não consigo falar. Ai, meu dedo ainda tá doendo. Meu dedo não. Meu olho. Tá. E aí? Morreu? Mimiu? Eu acho que acabou, gente. Não tem mais nada. Me fala que não tem mais nada. Pelo amor de Deus. Eu tenho que fechar? Eu tenho que dar o f4 nessa merda? Eu tenho que deletar essa porra com a vaste? Mano, o que eu faço com essa bosta? Eu tenho que ouvir alguma coisa? Não sei. Eu vou colocar isso aqui no risco de ficar surdo de novo. Mas foda-se. Ai, meu olho. O real, velho. Acho que meu olho vai voltar a ficar bugado, mano. Tem que fazer o teracídio de... Olha! Olha isso, mano! Olha! Vocês não falam que é mentira se eu usar rombata vermelha essa porra? Eu acho que acabou, gente. Eu quero fechar isso. Eu posso fechar? Eu não posso fechar? É isso. É isso. É sobre isso, amigas. O jogo não fecha mais. Tem que abrir a porra do gerenciador de tarefa pra fechar essa merda? Ih, foda-se. Pode fechar, por favor? Ele não quer fechar. O jogo vai... Ah, pronto. Agora fechou. Será que eu tenho que abrir de novo? Vai ter alguma coisa? Porque esse jogo estilo Sonic PC Port, você tem que abrir umas 500 vezes pra ver tudo, tá ligado? Vou abrir de novo só pra ver se não tem nada. Não, parece que não. Parece que voltou do início. E isso já não é o bom sinal, tá ligado? Vou tirar essa merda. Eu não gosto dessas porra. Outra hora vai... Não, pera! Ah, tá. Ela apareceu. Tá, tá normal. Achei que ela só ia embora e foda-se. É, acabou. Eu acho que acabou. Eu acho que é isso. Eu espero que seja isso. Eu não fiquei com a olho à tua, não. Esse jogo... Agora vocês entenderam porque eu parei de jogar .exe pelo resto da vida, né? Eu tô muito velho pra esse tipo de coisa. Não é possível, mano. Nossa Senhora. Atentem-se aos olhos de quem tomou uma puta de uma dedada no meio do susto, tá ligado? Definitivamente, eu tava pra ver um jogo .exe com tanto jumpscare assim, tá ligado? Ah, garoto. Vai ser um susto. É todo forçado. É forçado? Vai tomar no seu cu. Vai se fuder. Joga essa bosta e vê se essa porra é baixa. E vocês agradeçam que eu baixei na edição. Vai tomar no cu esse jogo, tá ligado? Esse jogo é puro Sonic PC Port. É pura inspiração de Sonic PC Port. Mas esse jogo é o demônio. Gente, esse foi Bloodline Apple Boom. Definitivamente um jogo maravilhoso, épico. Eu não quero jogar o primeiro. Agora eu realmente fiquei com o cu na mão de jogar o primeiro. Porque foi jumpscare atrás de jumpscare atrás de jumpscare. Do jeito que o pai gosta. Tá de parabéns, tá ligado? Obviamente eu entendi que a inspiração foi Sonic PC Port. Mas isso aqui não precisava ter me deixado surdo também. Eu já sou meio surdo, já sou meio idiota. Foi tanto belo que eu acho que o meu cérebro saiu do lugar, tá ligado? Mas tudo bem, não tem problema. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, não se esqueçam de deixarem o like. Me peçam mais jogos desse tipo nos comentários, tá ligado? E eu não tenho nem muito o que falar, tá ligado? O vídeo já fala pra vocês só, literalmente. Eu vou me despedindo por aqui. Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos. Aqui eu trago tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa. Especialmente sobre esses jogos.ez, bosta do caralho. Mentira, esse aqui não foi bosta não. Esse aqui foi bom, tá de parabéns, tá ligado? Eu tô me misturando tudo porque eu ainda tô meio chocado com o que eu vi aqui, tá ligado? De jeito isso, eu vou me despedindo por aqui, gente. Um beijo. Valeu, falou, até mais. Eu preciso trocar de olho, tá bom? É nóis. Tchau. Tchau.